Pela manhã, aos professores aprovados no último concurso. Mil professores tomaram posse nesta segunda-feira. O concurso foi realizado no ano passado e os novos servidores estaduais já devem começar a trabalhar no próximo dia 10 de fevereiro. Sou professora de disciplina de língua inglesa e eu estudo desde o ano passado. Na verdade, passei o ano inteiro, né? Estudo já pensando em tentar conseguir uma vaga e fui agraciada de conseguir passar. Eles vão ser alocados em cada regional e cada regional a gente vai fazer uma alocação em cada necessidade que a gente tiver em escolas para fazer substituições de necessidades que existem em determinadas disciplinas. O governador João Azevedo falou sobre a importância da ocupação destes cargos efetivos e também afirmou que o governo deve seguir o reajuste proposto pelo presidente Jair Bolsonaro de 12,84% no piso salarial da categoria. O meu compromisso com a categoria é dar exatamente o percentual que for oficializado. Aquilo que ficar definido o governo do estado vai assumir para demonstrar mais uma vez o respeito que nós temos pela categoria dos professores. João Azevedo também foi questionado sobre os desdobramentos da Operação Calvário e disse que segue tranquilo. Absolutamente tranquilo. Primeiro que não tem essa coisa de que eu falei com empresas que foram citadas na Lava Jato. Não existe isso na delação. O que existe lá, feito, dito por uma delatora, é que uma empresa teria me procurado e eu teria dito que procurasse. E é óbvio, em qualquer processo de eleição, qualquer pessoa que quer contribuir, você manda procurar o setor financeiro, você manda procurar quem coordena a campanha. E coisa que nem se concretizou dito pela própria delatora. Então eu estou muito tranquilo com relação a isso.